Música Bom dia, maltinha! Ora bem, hoje vamos falar de... Aldrabices no YouTube Sim malta! Confirma-se! O Youtube anda ao drabar os canais que por lá habitam. Ora bem, não sei se é devido a... ... à proliferação de novos canais... Não sei se é devido à proliferação de novos canais... ... se é pura e simplesmente... ... à diminuição de receita. E anda a enganar como? Primeiro, desaparecem visualizações. Segundo, reduz o número de subscritores. É normal desaparecerem subscritores. Há gente que subscreve por subscrever... ... como não recebe os avisos de Toça Marimbar... ... está a subscrição feita, não lhes atrapalha... ... pura e simplesmente cagam no assunto. Mas há pessoas que tentam manter um... ... um certo controle sobre aquilo que subscrevem... ... e é natural perder o interesse... ... sobre este ou aquele canal. Por isso é natural perder subscritores. ... um numa semana... ... outro na outra... ... mas isso acaba por nem ser perceptível... ... quando se tem um canal que está a crescer... ... que está a crescer bem... ... agora... ... perder 100... ... 200 subscritores de uma vez... ... opá... ... isso já chamou um bocado a atenção. E acho que o YouTube anda a brincar um bocadinho com isso. Se calhar pelo número de canais... ... que têm surgido... ... fruto também... ... da melhoria que houve... ... quer nos telemóveis... ... quer no surgimento de novas action cams... ... portanto... ... não sei até que ponto... ... embora os continuem a fazer milhões... ... não sei até que ponto... ... é verdade que... ... continua a haver assim... ... tanta gente a apostar... ... agora eu digo tanta gente... ... estou a falar na ordem dos milhões também... ... claro... ... a apostar na publicidade... ... porque embora o YouTube... ... o YouTube venda bem... ... a publicidade... ... venda no sentido de... ... quando tenta captar o cliente... ... o YouTube sabe... ... captar... ... a verdade é que as pessoas... ... também começam a perceber... ... que a publicidade... ... é facilmente contornável... ... por isso pode não... ... não ser assim... ... tão rentável... ... prova disso é que... ... o YouTube... ... vai disponibilizar... ... os direitos para as plataformas móveis... ... mas apenas para canais... ... ora bem... ... lindo... ... excelente... ... top... ... top mesmo... ... sim senhor... ... muito bem... ... ora bem... ... eu até fiquei embaralhado... ... ahm... ... ahm... ... ahm... ... ahm... ... ahm... ... ahm... Fiquei completamente abismado. Esta gente, minha nossa senhora. Ora bem dizia eu que o YouTube vos anda a enganar. Anda sim senhor. Associado a isso. Há uma coisa que eu não percebi ainda. É se o Facebook consegue manipular as visualizações. Ah mas como assim Duarte? O Facebook não tem nada a ver com o YouTube. Pois não. Precisamente por não ter nada a ver. É que eu não sei até que ponto o Facebook não manipula. Como assim Duarte? Ora bem vocês põem um vídeo. Partilham um vídeo no Facebook. Certo? Certo. Vocês quando partilham o vídeo normalmente aparece lá uma pré visualização. Se vocês carregarem. Se alguém carregar. Nessa mesma pré visualização. Vê. O vídeo. Dentro. Entre aspas. Do Facebook. Se vocês não deixarem a pré visualização. E deixarem apenas. O link. Ele abre esse mesmo vídeo. Deixa eu ver se eu gosto da KTM. Vem. Não vem. Ele abre esse mesmo vídeo. No browser. Ou seja. Ele é obrigado a abrir o browser. Eu fico na dúvida. Embora. Supostamente. O vídeo seja descarregado do YouTube. Embora o vídeo seja descarregado do YouTube. Supostamente. Eu não sei. Se o Facebook utilizará algum tipo de cache. Em que disponibiliza. Para aquele link. Aquele share que ficou em cache. Ou se descarrega diretamente do YouTube. Cada vez que o vídeo é solicitado. Não sei se vocês estão a perceber. Isto porquê. Porque. Ao abrir. O browser. A garantia de que. Será contabilizada a visualização. O tempo de visualização. Isto tudo. Para mim. Será. Maior. Do que. Com. A visualização. No. Próprio. Facebook. Ah. Isso. O que é que tem a ver? Ora bem. Deita. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que. Vivendo. O Facebook. Também. Da publicidade. Ao não contabilizar. Não deixar contabilizar. As visualizações no YouTube. O que ele vai fazer é. As pessoas vão concluir. Que. Não compensa por vídeos no YouTube. E. Compensa mais por no Facebook. O mesmo se passa. O mesmo se passa com. A publicidade. Compensa mais publicitar no. Facebook. Ah pá. Espera para amanhã rapaz. Com重要izar s DC Transporte. Ah. Do que no YouTube. É uma forma de. Do Facebook. Ir buscar. Publicidade ao YouTube. Certo? Maltinha. Vocês que experimentem. Analisar um vídeo. Tem a que ser um vídeo. Mais ou menos. Do mesmo valor. Do mesmo tempo. Um assunto. igualmente interessante que é para poder ter termo de comparação certo? experimentem colocá-lo no no facebook com pré-visualização e sem pré-visualização e analisem a estatística do vídeo ok maltinha? pessoal por hoje é tudo grande abraço, fiquem bem fui! se você tem muita energia para ir para o Empire Hill